Ele ganhou aqui, vamos depositar usando o cupom mago, 50 dólares, vai pra 70, pé em Deus. Seu pagamento foi concluído com sucesso. Ó, já ganhou uma faquinha num aprimoramento, não tem mais a faquinha. 150 doll, cursos, case hardnod, 1%. Mais 1%. Mais 1%. Aí a gente vem aqui, dá uma... Esquipamos 3 red. É agora, porra. 20 ou 27? 27. Tá lá, porra. É isso, 50 dólares virou 147. Olha, 10% já dava, 7% já dava, 6.8% já dava. Tá lá, 50 dólares virou aqui uma Ursus case hardnod. Boa, porra. Aqui, ó, depositamos aqui usando o cupom mago. É claro, MAGO, 40% de bônus no depósito, 40%. Lembrando também, ele vai poder participar do sorteio de 6 kits, faca mais luva. Como eu depositei 50 dólares aqui pra ele, ó. 50 doll. Ó, mago, 50 doll. Ó, ele é das antigas, ó. Ele usava o meu cupom em 2020. Há dois anos atrás, ele já usava aqui, ó, saldo. Mano, vou fazer mais uma coisa aqui por você, ô, Luca. Gratidão aí por estar acompanhando há tanto tempo. Vou colocar mais 50 pra tentar pegar uma luva pra turma. Não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Mesma estratégia, guys. 1%, depois mais 1%, depois mais 1%. Depois a gente vai ver lá os Probable Fair e vamos ver se vale a pena arriscar os 20. Imagina se vem com 1%, velho. Seria muito legal. Longe. Esquipamos 3 red. Não deu. Não deu, não deu, não deu. E agora? Fé. Ah, não foi. Não funcionou. A estratégia tá bom. A faquinha veio, a faquinha veio. Agora é só esperar a faquinha. Ah, a Steam tá com problema. Não tá dando pra pegar a skin. Não é nem o CS GONET, é a Steam geral. Não tá dando pra confirmar as coisas. Inclusive, eu fui tentar mandar uma skin aqui pra um menino. Mostrar pra vocês de presente, que ele jogou comigo e tal. Falei pra ele que eu ia dar uma K pra ele. Na hora que eu clico em enviar a proposta, Erro de confirmação. Sempre dá esse erro de confirmação, mas acaba confirmando, né? Mas atualizei. Tô tentando até vender umas skins na Steam. Não vai enviar a proposta. Não tá dando. A Steam tá com problema. Mas depois é só ele vir e resgatar a faquinha dele. 150 dólares. Usamos o cupom MAGO. Deu 40% de bônus aí em cima do depósito. Então, se você quiser depositar, utilize o cupom MAGO. Partipe também do sorteio mensal de 6 kits maravilhosos. É só mandar a print do depósito, tudo bonitinho, lá no formulario do sorteio. Fechou? Um beijão, meus lindos. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Um beijão do saldo pra todos vocês.